O Fih já entregou tudo pra ele Bem rápido Aí o que que ele tinha que fazer? Isso aqui a gente é os três Criar porco, criar galinha Com as duas vaquinhas lá Desenrolar Lá é bonita, jogar fora Parece que aqui é um controle remoto Hoje quem tem uma terra Pra você ficar ainda Hoje em dia você vai passar A única que eu tivesse uma terra Só um dia só Eu ia direto Eu falei que existe Se ela é uma vaqua Por que que é som Não tá lá mais a mãe Lá trabalhando Divertindo Pois é, que tira Eu falo mesmo Pra gente que fica dentro de casa Já é mulher Mas assim Aí é igual você vê Tem aquela situação Que se você vê um desempenho Às vezes uma mora na capital Tá desempregada Já tentou de tudo Não tá achando Mas ele é o seguinte Se ela acha uma coisa Ele não quer fazer Só que assim Se aprecia um emprego Entendeu? Aí vai lá e trabalha Não, aí vai lá e trabalha Nesses empregos Mas assim Uma coisinha Eu vim chamar pra ele Não, aí vai lá e trabalha Vim um mês Dava serviço pra ele Mas não ganhou Gente, tô com muito Muito E ganhava Não tinha Que te ala mais Quero não falar Eu sou uma pessoa Que seria muito chata E também Muito jogando Porque eu quero mostrar Todos Que eu vou ver pra vocês Um rapaz super Você não tá vendo A minha de Aprender Que eu vou ver